Boa noite de farra! Boa noite, pais! Boa noite, moçada! Boa noite! Não quero que a mãe escute! É melhor nós não acordar! Oh, talma, desgraçada! Por que aqui eu conserto ela? Nossa mãe, esqueci a chave! Cheiroso! Lar, doce, lar! Oh, cheiroso! Eu tô preso cá fora! Vou falar forte a mãe, hein? Ah, muito bom, cheiroso! Ah, muito bom, cheiroso! A catapulta na árvore, corte a corda! A catapulta jogará você pela janela e está em casa! Uh, ha, he, ha, ha! Plano bom, cheiroso! Amarre molas de colchão nos pés, pule de uma árvore alta, bata no chão e repique entrando na janela! A mãe nunca vai saber! He, 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 he! Ah, vou fazer sim, cheiroso! We're ready! Um, queira! Um, queira! Um e a mãe nunca vai saber deslizar, pare uma viragem na criança! Um, queira! Um, queira! Um. Um. Um, queira. Um. Um. Um, queira! Certo, você na gangorra, pedra pendurada do outro lado, corte a corda que segura a pedra. A pedra cai na tábua, você voa direto pela janela. Um pouco cheiroso, vamos fazer de novo. Alguma coisa falhou. A marra acorda na cintura, outra ponta na bigorna. Eu jogo a bigorna pela janela, a bigorna cai no poço, você é puxado pra cima, bem-vindo ao lar. Bem, vamos ver, não é cheiroso. A marra acorda na cintura, né? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tô ficando louco? A cama da mãe não tá desmanchada Foi um festão danado, o festão foi de vocês Muito boas noites Que bela hora de chegar em casa Eu vou lhe dizer umas coisinhas Vou tomar uns fundos pra lhe incomodar o pai Uai, a cama do pai não tá desmanchada? Quatro horas? Nós vai conversar Então cê passou a noite, pai? Tome isso! Tome isso! Tome isso! Tome isso! Tome isso! A CIDADE NO BRASIL